Se você está procurando um modelo de notebook mais parrudo, para tarefas mais pesadas, edição de vídeo, edição de foto, cara, o Asus VivoBook é um tipo de notebook bem show de bola para isso, pessoal. Inclusive, ele está em promoção no momento que estou gravando esse vídeo, eu vou aproveitar para deixar o link de referência dele aí na descrição, tá bom? Esse foi um dos preços mais baratinhos que eu consegui encontrar aqui no Brasil hoje, eu também sempre faço uma pesquisa de preço, deixo todos os links de referência para vocês na descrição. Quem quiser, é só acessar aí para poder conferir ficha técnica, ver todos os detalhes. O legal é que é um modelo de notebook que está em promoção e quem já quer uma máquina mais parruda, pessoal, não quer computador de entrada, tem condições de investir em um modelo que seja mais potente, que tenha muita portabilidade, o VivoBook, uma das coisas que ele tem como ponto positivo é portabilidade para você levar para cima e para baixo, cara, é uma máquina sensacional. Bordas extremamente finas, você, cara, é muito show de bola, principalmente pelo fato também dele vir embarcado com muita coisa boa. Core i7, processador da Intel aí de uma linha mais nobre, né, uma linha de quem precisa realmente trabalhar, fazer muita coisa, precisa de bastante processamento. Esse VivoBook, pessoal, ele tem nada menos, nada menos do que 16 GB de RAM. Gente, a maior parte dos notebooks aí que a gente vê de entrada, estão sendo lançados hoje em dia com 2, 4 GB de memória RAM. Notebooks melhores, sai com 8 GB de RAM, que já está em uma categoria mais profissional, de trabalho mesmo, para quem vai rodar coisas mais pesadas. A Asus colocou nesse modelo, sendo um notebook extremamente fino, tá, pessoal, conseguiu colocar nesse modelo 16 GB de RAM. Então, para quem já quer uma máquina mais potente, né, você vai fazer edições dos seus vídeos, como a maior parte dos canais do YouTube fazem. Você vai querer trabalhar com muita coisa aberta, janelas do seu navegador aberto, você que gosta de ir abrindo tudo durante o dia, ficar com tudo ali já aberto nas janelas do seu navegador, né. Você pode, cara, ao mesmo tempo que você está com a janela do e-mail aberta, você está vendo o vídeo no YouTube, você está com as suas redes sociais abertas, você está com várias outras páginas de vários outros sites abertos, tudo ao mesmo tempo, fazendo tudo de maneira simultânea. Um WhatsApp web aberto ali, respondendo algumas pessoas, quem trabalha com gestão, quem precisa falar com muitas pessoas, fazer muita coisa de maneira rápida e simultânea, essa é uma máquina sensacional, pessoal, não tem nem o que dizer, é um tipo de notebook focado para esse perfil, para quem já precisa de algo mais profissional. Você também tem nele, pessoal, 512 GB de armazenamento, e ele é um notebook legal que ele tem a tela de 15.6 polegadas. E por que ele tem essa tela tão grande? É 512 no SSD, tá? Eu esqueci de falar. Não é HD, é SSD. O HD, cara, já é tecnologia ultrapassada. Eu prefiro 10 vezes mais um notebook com SSD do que com HD. O SSD é memória flash, economiza energia, é muito mais rápido, é como se fosse um armazenamento de um pendrive, por exemplo, né? Você salvou um vídeo no seu notebook no SSD, você quer copiar e colar ele de uma pasta para outra, a velocidade é gigante, assim, é muito mais rápido. Como eu falei para vocês, se eu puder escolher entre um notebook com HD ou SSD, eu vou preferir 10 vezes mais um notebook com SSD. É muito melhor, até para você ligar o notebook é muito mais rápido. Ele liga mais rápido, ele roda o sistema operacional muito mais rápido. O SSD, cara, é bem melhor. E ele é um notebook que tem teclado numérico, então quem utiliza muito o Excel, quem paga muita conta, digita muito número, né? Acessa muitas janelas, quer colocar a senha utilizando os números ali, utiliza número com senha, é bem mais rápido, é bem melhor. Na minha opinião, vale muito, muito a pena. Hoje em dia também, se eu puder escolher entre um notebook que tenha teclado numérico, um modelo que não tem, eu prefiro muito mais um modelo que tem o teclado numérico, né? Na minha opinião, é uma vantagem do qual te dá produtividade, mesmo que você não utilize muito números hoje em dia, a gente não sabe, a tecnologia evolui muito rápido. Pode ser que amanhã apareça algum software aí que utilizar os números é fundamental. Então, o teclado numérico é bom, você ganha mais tela, porque você fica com um notebook de 15.6 polegadas em relação à tela, e você também ganha mais espaço para poder apoiar suas mãos e ficar mais confortável para digitar. Quem trabalha por longo tempo, né, faz jornada de trabalho muito grande, sabe que qualquer detalhe de conforto faz uma grande diferença, né, pessoal? Então, galera, o link dele está aí na descrição, acessa, dá uma conferida, é uma máquina, assim, super parruda, o bom é que está em promoção no momento, até por isso que eu quis trazer esse modelo aqui no canal, ele recebe diversos feedbacks positivos, não tem nem o que dizer, se você hoje tem condições de investir em uma máquina dessa categoria, dessa potência, gente, é sensacional. Ele é um notebook tão parruda em relação a coisas que estão embarcadas, que você roda os principais jogos que nós temos na atualidade, você consegue rodar com uma máquina dessa configuração, né, não é um notebook gamer, ele é focado mais para esse ambiente de trabalho mesmo, de quem mexe com criação, vai utilizar Photoshop, editor de vídeo, Core on Draw, esse tipo de coisa, né, uma máquina focada para quem vai produzir, mas se você quiser botar um joguinho ali, alguma coisa do tipo, cara, é uma máquina que tem tudo para poder rodar. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, eu deixei os links de referência aí para vocês na descrição, aproveita para se inscrever, ativa o sininho, compartilha esse vídeo também, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal.